Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, conta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, conta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, conta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, conta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu volar não savo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu amo E como ficar rico se nós Oh 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 oh